Bom dia, bem-vindos ao Ateli Cláudia Dutra Hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz em Orlando, na Maicos Vamos lá? Olha esses blocos de papel aqui, gente, vocês não tem noção como isso aqui é barato E a gente paga tão caro aqui no Brasil Custou 5 dólares Deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês Calma A quantidade de folhas é em 48 Olha que graça, dá pra repetir, fazer um monte de trabalhos, muito lindos Olha que graça Ah, esse eu amei Papel grosso, gente, de ótima qualidade Esse aqui Comprei mais esse bloco aqui Também Ai, que graça Esse aqui precisa de flores e xícaras Ai, que delícia As bolinhas são cores douradas E eu não gostaria de não ter Xícaras Esses dois blocos Esse álbum aqui Esse aqui eu não lembro como custou Acho que é 9 dólares Um álbum que dá pra deixar muito mais coisas Um monte de xícaras Tá tudo 9,7 centos Ou uns 1,50 Algumas palavras Sentimentos Estão escutando um barulho Ao redor São minhas gatas Correndo As notas musicais As meninas As notas musicais Aqui O azul Olha o azul de peças Esses quarters de tecido Eu gosto de fazer muita coisa com tecido Esses embattishments aqui Que coisa mais fofa Esse monte de florzinha Dá pra fazer um monte de projetos Aqui é a company Esses compositions Olha que fofo Esses aqui eu paguei um dólar Comprei dois Comprei esses feltros R$39,00 cada E são grossos São muito bons São muito bons Dá pra fazer muito trabalho Muito lindo Cada cor Essa esponjinha Furador Gente, furador lá É um escândalo de tão barato que é Em relação aos que a gente encontra aqui no Brasil Esse aqui é de cor De canto É É um pot de cor Esse aqui é de canto Mas esse Esse aqui é de estrelinha Pequensões Umas fitas Pequinhos Uma cianinha Esses botões Maravilhosos R$5,00 Olha que lindo de outono Pincéis Mais pincéis Olha esse furador Que coisa mais linda De flor Muito útil Caneta branca Ai que linda Essa de melancinha Amarela Verdinha de flor Vermelhinha de lixo Refrer essas canetas Uma cola Botõezinhos pretinhos Pra fazer o lindo brato Uma carimbeira Pra emboss Mais um furador Isso aqui deve ter custado Ah custou Tá marcando 4 dólares aqui Mas se chega lá no caixa Tá com promoção Vai tá 1 dólar e 50 Muitas corujas Elas são de feltro E mais uns rolinhos de tecido Que eu não resisti Precisar a gente não precisa Então foram essas as comprinhas da Michael's Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau